E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Estamos de volta aqui com o Minecraft Story Mode, galera. E hoje eu consegui baixar o segundo episódio dessa série, galera. Então, bora lá. Vamos continuar a nossa aventura. E agora vamos ao episódio 2, que é o Requer Montagem. Vamos atrás do nosso amigo Magnus. Quando o mundo está em perigão, a sorte chama para o ordinário. Para fazer coisas extraordinárias. E agora vamos ao jornadas que apenas sonharam. Nossos heróis, reunidos juntos pela fé, O que é isso? Deve agora procurar ajuda de um artista legendário do caos. Mas a questão continua. Será que será suficiente para salvar o mundo? Ok, galera. Vamos lá. Esse é espírito. Cuidado com monstros. Não é por isso que estamos aqui. Não esqueça de ver por que estamos aqui, ok? Se não conseguirmos voltar, o Witherstorm vai comer tudo. Isso significa que precisamos chegar ao Magnus. Você sabe o que? Você é certo. Nós vamos encontrar o Magnus, trazer ele para trás, e ele vai saber como se derrubar o que é. Ah, cara! E... bora lá! Ixi Maria! De novo, hein? Os carrinhos? E agora? Rápido! Use algo naquele ghast! Ok, pense rápido, Jesse. O que escolher? Vamos salvar o carrinho ou... pegar o bicho lá. Vamos pegar o ghast. Ah, meu Deus. Errei. Esqueci! Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Segure. Ok. Ah, não. Vamos de espada mesmo. É isto. Podia escolher entre a espada e o arco e flecha, mas a espada foi mais eficiente. Time to move, buddy! Let's go! Pfff! Pfff! Você foi incrível, Jesse. Com aquele ghast e o arco e o arco da minera? É como o alimento perfeito para quando chegamos ao Boomtown. Boomtown! Boomtown! Yeah! Boomtown! Yeah! Boomtown! Yeah! Tudo ferrado! Queza! 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 Maior! Queza! 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 Chegamos a Boontown, é onde vamos encontrar o nosso amigo Magnus. Pressione A para mover pela parede. Cuidado! Corre minha filha! Abaixa! Ainda bem que era só uma galinha. Causa absoluto. Ok. Agora nós temos que explorar. O pessoal aqui é doido, hein? Vamos ver o que é isso aqui. Cacto. Nem eu. Boa chamada, amigo. Boa ideia, amigão. Banners. Todos esses pertenecam a diferentes grifers? Grifers. Ok. O que mais que temos para ver aqui de interessante? Cratera. Certo. Certo. Esse explosão parece muito fresco. Carreira de fresco, também. Certo. 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 É, galera. Chegamos num lugar muito louco, hein? Detritos em chamas. São aventureiros. Tá, e agora? O que a gente tem que fazer? Dá pra pular aqui? Não dá? Entrar por aqui? Talvez. O que mais temos aqui? Por aqui, ó. Olha o amuleto aqui. No estandarte aqui. O banner. Ó, o amuleto está brilhando, galera. Eu sei o que isso significa. Ele já fez isso antes. Eu sei o que isso significa. Eu sei o que isso significa. E olha. Ele glows brighter quando eu meio em certas direções. Uau. Easy, faz isso. Easy. Siga o brilho verde. Olha, olha, olha. Olha, olha. Pra cá. Axel, você me estressa com isso. Tá, e aí? Vamos lá. Vamos seguir. Olha, ele está brilhando muito forte pra cá, hein? Uau. 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 Ding, ding, ding. Parece que essa espira é onde vamos encontrar o Magnus. Quem é essa garota? E aí, galera? Novatore. Você, uh, você disse que você conhece onde está o Magnus? Todos os grifos aqui em Blumtown querem encontrar o Magnus, você sabe? Uau, quanto tempo você esteve lá? Eu acho que sim. Você vê, nós estamos procurando ele. Sim, nós estamos em um negócio importante. Eu espero que não dê uma consulta de fórmula, porque... Ixi. O que está acontecendo? Não há 1000 noobs com o que pode encontrar o Magnus. E eu acho que eles também querem encontrar o Magnus, hein, galera? Ixi. Nós precisamos disso. Se você não se unir a nós. Ixi. Iva! Pegou! Pega ela, mano! E agora, galera? Um bando de noobs! Bando de noobs! Ei, eles estão indo da mesma maneira? Eles estão trabalhando juntos. São parceiros. Isso é apenas como nós fazemos em Blumtown. Qual é que pegou o amuleto? E agora? Quem ela deve seguir? Vamos seguir a menina. Ou o garoto aqui. É melhor se dividir, realmente. Cada um segue um. Bom. Já caiu na outra mão aqui. Onde está o Axel Quando a gente precisa dele? Ferrou, galera Olha, tem um jeito de subir Pelo jeito ali Ok Sacanagem Esse é do mal, é esse, hein? Mostre-me o caminho Pegá-la por trás aqui Que, 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 que Tá feia a coisa, hein? E agora? Pegou Pula, mano, pula Aê Tô bem Dá bobeira não Dá bobeira não Que eles tão subindo Segue seu caminho, cara Bora lá Pegar o amuleto Vou ficar com eles Ai, joga o amuleto de uma vez, ai Só que não perder Ei, não se preocupe Eu tenho isso Você só mantém eles distraindo Tchau Tchau Bem, olá, oportunidade. Uff, ferrou. Deu certo? E a flecha na perna dele, olha que doido. Bem, estou feliz de que todo mundo está seguro. Bom dia, Ruben. Magnus, aqui estamos.